E aí gente, tudo bem? Espero que vocês estejam muito bem, estou nos Estados Unidos, tem muito tempo que eu não gravo nenhum vídeo aqui para o canal, mas hoje é um dia muito importante e confesso para vocês que eu quase que parei, larguei de lado o canal, desisti, eu corri atrás de um sonho que era ter mil seguidores aqui no canal e agora que a gente está chegando a mil, me deu uma vontade de parar, mas eu não vou parar não, vou continuar, vou fazer aquilo que Deus tem para mim no canal, no YouTube, gravar os lugares onde eu estou, estive na Malásia, estive na Tailândia, estive na Índia, estive no Nepal, na minha casa e agora estou aqui em Orlando, Estados Unidos e vendo, contemplando as coisas bonitas de Deus, literalmente é um país muito bonito, é um país que ensina muito para mim, um país muito organizado, muito pontual e o povo americano é um povo diferente, mas eu gostaria de dar uma palavra para vocês muito especial, acredito no sonho de vocês, eu sei que tem muitas pessoas que sonham um dia pisar aqui nessa nação, conhecer a Disney, conhecer os parques aqui em Orlando, que são vários, são muitos bons, eu queria falar para você acreditar naquilo que Deus colocou no seu coração, independentemente de ser aqui nos Estados Unidos, ou no Brasil, ou em qualquer lugar, que você corra atrás dos seus sonhos, dos seus objetivos, a terra é grande, os Estados Unidos é muito grande, aqui é a terra da oportunidade para muitas pessoas que querem trabalhar, eu acho que aqui é uma terra que proporciona essa oportunidade e também, sem dúvida, é o berço, é o berço do avivamento que vai acontecer no mundo, vai acontecer no Brasil, vai acontecer aqui nos Estados Unidos, tenho visto aqui as pessoas, os irmãos, que estão indo à igreja brasileira, e muitos americanos estão aceitando Jesus nas igrejas brasileiras, então, eu queria falar para você que, você que tem esse chamado especial para as nações, eu faço vários convites nos países que eu estou, quem sabe o seu chamado é para estar aqui na América, conosco nos Estados Unidos, se for, quero te convidar a pedir alguém para seguir o nosso canal, e se inscrever no nosso canal, que a gente está sempre postando algum devocional, alguma coisa que é voltado para as pessoas que querem fazer missões, voltado para as pessoas que entendem o propósito, aqui nos Estados Unidos ou na Ásia, eu sou um missionário, eu tenho feito aquilo que Deus colocou no meu coração, e aqui na América é um país que, sem dúvida, é um facilitador demais para mim, poder ver os irmãos, tive aqui nos Estados Unidos, e eu consegui aqui ofertas suficientes para construir uma igreja, e também consegui parceiros para construir uma escola no Nepal, olha para você ver, são duas construções que nós vamos fazer no Nepal, de uma vinda minha aqui na América, Deus abriu as portas, literalmente, foi um momento muito bom, um momento muito precioso, eu tive oportunidade demais de fazer conexões muito boas, pessoas que estão ajudando muito o trabalho missionário no Nepal, só que o Nepal tem 30 milhões de pessoas, na Ásia, ali nós temos mais de um terço a parte da população mundial, 20% do PIB, então, cara, a gente precisa muito voltar as nossas atenções para os povos não alcançados, eu vejo que Deus me trouxe aqui com um propósito, e esse propósito tem sido cumprido, e será cumprido também, aqui na minha vida e aonde eu estiver, eu quero te convidar e motivar você a fazer parte do nosso canal, se inscreva no nosso canal, compartilhe esse vídeo com mais alguém, e até o próximo vídeo aqui do YouTube, e olha, na hora que chegar mil seguidores, vamos fazer uma festa especial, mil inscritos, tá bom? Que Deus abençoe, tamo junto!